Engraçado, velho. Obrigado. Só queria falar uma coisa. Você esqueceu de cantar aquele jingle, Plauto. Bora, bora. Começa a dar PT aí. Vamos bufar. Bora, bora. Plauto, fala aquele jingle aí pra galera. Rei, rei, rei. Você é nosso rei. Você esqueceu, porra. Toda vez que começar o arco, você faz aquele jingle assim. Rei, rei, rei. Rodrigo é nosso rei. Tem muito nego em cima aqui. Tá muito lento. Traz a PT mais pra perto do portal aqui, ó. Aqui, ó, onde tá a GL, aqui, ó. Giovanni, dá a PT aí, por favor. Peraí, vou ter que remudar aqui, porque tem muito nego ali e tá travando muito. Beleza. O normal dele não é isso, não. Bugado, essa porra, não. Ele tem 59k de SD. Oi. Eu não tô te vendo. Traz a PT aqui pra baixo. Traz a PT aqui pra baixo. Peraí do portal aqui. É, aqui é muito lindo. Mas a Leão já fez o pessoal tá pior. Quem é o teu vale? Dá a PT pra mim poder entrar, Giovanni, por favor? Olha, ali vai chegar um monte de... Olha, ali vai chegar um monte de grupinho também pra ficar ali na entrada. Quem é tu, Rodrigo? Qual é o teu jogo? Verdade. Ataque speed, Giovanni. É se eu achar aqui. Bora, 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 bora. Quero PT, quero PT. Dois, dois, um. É o meu perseguinte. Rondando! Mano, eu já entrei. Tá, tá? Vamos lá, galera. Presta atenção. F1. Eu tô aqui no principal aqui, mano. Ó, no... Como é que chama esse nome aqui? Me dá PT aqui, EBK. Nossa, mano. Trondão. Já morri. Tem um cara na ponte, né? Tem um cara na ponte. Estoura, estrondão. Estoura. 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 Tá bugado, pessoal. Bugou, mano. Dá um select share aí, hein? Não, não. Vamos embora. Ei, gente, vamos lá? Dá PT aí, dá PT aí. Galera, presta atenção. A GL aqui, ó. Presta atenção. Galera, presta atenção, mano. Deixa eu falar. Nós estamos na saída A, beleza? Na A, hein? Ô, Michael, fica atrás de todo mundo. Vamos lá. Dá PT aí na GL, por favor. Se você esperar, eu vou dar. Deixa eu afirar. Ah, beleza, então. Aqui, galera, primeiro switch. Deixa eu afirar. Deixa eu afirar. Deixa eu afirar, mano. Ó o BM, mano. Para no primeiro switch aqui. Ó o BM. Só a bufa cair aí. Só a bufa cair aí, já tá bom. Eu morri, mano. É, tem um BM aí. Giovanni, quando eu chegar aí, cara, o primeiro cara que você tem que dar PT sou eu, porque eu entrei no mapa sem PT, tá ligado, Giovanni? Eu tô ouvindo, gente. Eu sou só um. Eu vou ser minha seguridade, Rodrigo. Valeu, valeu. Vocês sabem que o meu suporte é ser chato e vocês querem cobrar. Só a bufa cair aí, Giovanni. Só a bufa cair aí. É só aqui, ó. O Freeza. Cair aí. É que o Rodrigo chegou. Mano, eu só posso dar um apertê por vez aqui, gente. Fica na fila aí, Rodrigo. Fica na fila. Tá que speed, aceita aí, por favor. Não chegou. Não chegou. Ou tem que avisar a galera. É o bom era que tivesse duas. Nem um amigo dela, né? Era bom se tivesse duas EE, cara. Tinha uma EE, o bufinzinho já ajuda. Nenhuma Vivi entrou, mano. Mas, ô, Rafa, eu tô na EE. Eu tô na EE. Matei, eu tô na EE. Galera, presta atenção. Tô no mapa. Saída é, tá? Todo mundo entra só quando o DL entrar. Tô no mapa. Pode ir? Caraca, que merda é essa? Pode ir, Rodrigão? Pode. Pode entrar? Pode entrar? Qual é o teu chamado, Cláudio? Cadê o teu nome? Jack Lord? Eita, ali. Tem uns caras ali em cima, ali. Henry Gold. O teu é o... Tá na área, é? Tá na área, é? Tem por lá atrás. Do lado aqui da safe, aqui. Safe safe. É o... A... A Elfa. Tá no E. Vamos no... Esse que eu dei, não é, não é. Pera aí, galera. Pera todo mundo. Tá mal, cara. Ó, tem negativo. A porta se becar e chegou, velho. Cuidado aí atrás. Tá. O Jack Lord? Não. Ah, já vi. Ah, beleza. Tá de poker, tá de poker. Você quer uma coisa pro cara entender, né, mano? Aí aparece o nome. Boa aí, de graça. O cara tá de site de software também. Ah, morri. Beleza, pode ir. Galera, eu mudei de ligar, tá? Ah, sim, sim. É o Kiko. Mas falando que pode ir andando. Eu acho que era... A área geral. Cara, eu mudei de lugar. Tô saída de. Lá tava cheio. Quem tá de conexão... Pô, escuta aqui, gente. Quem não tiver full roof, mano, não pega PT, não, mano. Entendeu? Deixa pros caras que tiverem full shopping aí. Se não demora muito, pessoal. Cadê você? Matei um BM também. Morri pra GL. Morri pra GL. Tá dentro da sala? Eu mudei na saída de, tá? Tô trocando de lugar. Tô indo pra E. Eu dei dois hits nela. Ela morreu, pô. É um... Morri, tá? Morri, morri. Vamos todo mundo junto, velho. Junto aqui. O GM morreu. Vai ter que esperar ele voltar agora. Ai. Eu tô no D. Eu tô no D. Eu tô no D aqui. Eu tô no D. Ô, Giovanni. Eu tô no D2. Eu tô no D2 aqui. Pra quem tiver full roof aí, tá ligado? Preciso saber quem é. Cadê? Galera, só vai no Giovanni. Quem tiver full roof. Só pra dar... Os três que tá full roof. Na entrada do D. Na entrada do D ali tem uma sumô, né? Escuta, galera. Deixa eu falar, mano. Só vai no Giovanni. Quem tiver full roof, mano. Quem não tiver, não vai não. Falou? Então vai só três, mano. Só tem uns três, quatro. Otácio. Matei o DL. Matei o DL. Quem tiver PVM e não tiver full roof, não pega o buff, não. Só pros caras que tá com o buff pegar, pra não dar... Tá, você entrou. Matei o BM, matei o BM. Matei o outro BM. Boa. Tô no switch aqui. Tô no 3, tô no 3. Só um SM. Tô no 3, só um SM. Tô no 3, só um SM ali. E aqui, galera. Tô entrando pelo ar. Qual que tá ali, Viplau? Tô no 2. Tô no 2. Tô no 2. Tô no 2. Cheguei no... Cheguei no... Quem tá no 1, sai. Tô no 2. Tô no 2. Tô no 2. Agora aí. Tô no 3, vou pro 3. Tô no 3, vou pro 3. Ó a G.L., ó a G.L. Pois é, tem que só organizar, pô. Eu tô com 2 RF no switch, eu peguei e saí do switch. Aí eu fui pro outro, a G.L. matou. Dava mesmo, pô. Bora, todo mundo junto, espera. Naquele ponto B, fica legal de esperar ali, pô. É, nessa... Só pega PT e quem tiver PVP e full buff, tá? Só pra ajudar no comecinho, pra não embolar. Eu só... Eu só quero buff de E aí, cara. Só aí. Tem. Eleia? Vai, Carol. Buffa aí, Carol. Vai, vovando. Buffou, Rodrigo. Giovanni, não precisa dar buff de E aí, não. Deixa que a Carol dá buff de E aí, tá? Beleza. Vai. Vamos entrar, vamos entrar? Peraí que eu vou entrar agora, Giovanni. Já fecha a E aí, mano. Deixa a Carol, só a Carol dá buff de E aí, mano. Dá buff de E aí, mano. Presta atenção, galera. Cheguei. Tô na A, tá? Entrada A. Ah, já entrou? Vamos entrar. Ah, entrou. Vamos esperar. Vamos ficar aqui no canto, ó. Vou dizer, vem todo mundo aqui no cantinho, mano. No cantinho. Falou. Aladim, vem aqui, Aladim. Aladim, todo mundo lá no DL, velho. Buffa eu aí. Red Lancer. A1? A1, né? Bora. Vamos lá, vamos lá. Paulo, eu quero que você pare aqui no gate 1, Paulo. Para no switch 1, Paulo. Tô entrando, tô entrando. Marca o BM, marca o BM. É o BM atacando. Matei o BM, cara. Mas morri pro RF. Caralho, velho. Morri. Morri. Morri, morri. Dou um SM, um R, um BM. Eu caí no meio de todo mundo ali, pô. Oi, Giovanni. Giovanni. Oi. Continua o mesmo processo que você tava fazendo, mano. Porque senão vai atrapalhar o seu modo de raciocínio aí. Mas não deixa... Mas deixa... Não liga o que o Rodrigo tá falando, não. Continua o mesmo processo que você tá fazendo. Ô, Felipe, ele tem que dar PT só pra quem tá full buff, Felipe. Três pessoas, full buff e PVP. Isso, Felipe. Só isso. Então, vai dar PT pra todos. Porém, com preferência pra esses. Tô de penitência. Ó, os caras tão onde que nascem, hein? Vamos entrar, vamos entrar. Bora, vamos entrar. Entrei, bora. Foi de penitência, mas entrei. Galera, eu tô entre a saída. Morri pra sumô, né? Tá, eu tô entre a saída FE, mano. Não há morrido. Tem até uma sumônia aí, pô. Não fecha, PT, por favor, quem tá. Galera, vamos pegar a buff aqui. Vamos lá em Uba e ver como é que tá lá. Porque parece que todo mundo tá atacando defender aqui, tá ligado? A Meridia tá lá, eu acho, não? Não, os dois estão aqui, mano. Os dois estão aqui. Tá, tá, vamos, vamos, vamos voltar. O seguinte, eu vou pegar o telefone e o Paul Bide, tá? O telefone, vamos lá. O BID. Não, não, deixa a PT aqui, nós vamos pro Bide. Deixa aqui, só uma pergunta. Traz, 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 traz. Ô, Rodrigo. Leva só aí pra lá, leva só aí. Vou fechar aqui, por aí. Avisa pra Guild pro Aviv saber, porque ele não entende o que vocês estão falando. Ok, ok. Entendi. E ele tá com a Summoner boa lá. Tá, vamos, vamos, vamos. Já tô aqui dentro de um Bide já. Deixa o Bide entrar, tá? Não, ele não tá aqui, não. Por isso que ele, por isso que ele não tá, ele não entende? Aqui, só ainda depois... Ele aqui no Anália, ele leu. Mas ele responde, ó. Ele tá respondendo lá no jogo. Nossa, batei o BM e morri no... No Ref. É. Isso aí. O problema do SM é o Reflect, cara. Quando o cara tá com o CertSoft, velho. O PT vai ficar aqui mesmo? Vai entrar aí, galera. Vamos lá, entrei. Go, go, go. Na penitência, mas vamos lá. Matei, matei o BM, matei o BM. Matei o BM. Fica aqui na aula, eu tô muito pensoso. Tamo indo pro setor C. O Nop, ele tem isso aqui. E agora tem muita gente, hein, Nop, ó. Ficou de fora. É, agora ficou bom, hein, Plauto. Calma, galera. Tô parado aqui, vocês estão tudo aí no direto, velho. Então vamos esperar, vamos esperar todo mundo aqui, ó. Vamos esperar. Peraí, peraí. Você tá no C ou tá no B? Não. Ó o BM aqui de volta. Ô, caralho. Eu ia dar buff, mas... Matei. Eu acho que essa aula... Matamos, né? Eu fiquei na... Essa árvore que tu dava aqui, né, Pronto? Eita, cara. Eita, aqui atrás. Eita, aqui, nem vi. Nossa. O cara aí, a cara me deu... Triplo da mesa de 27k, velho. Pois é. Tomei um na cabeça também, aqui, ó. Os caras estão tudo atrás aqui, velho. O cara apareceu lá do meio do... Apareceu no meio do matinho lá, velho. Eu achei que era tu. Não. Aí na hora que eu vi, ele tava vermelho. Na hora que ele apareceu na minha tela, ele tava vermelho ainda. Eu acho que eu acertei muito nele. Tem um cara a nascer aí. Ah, eu não peguei o buff, Daniel. Quem quiser buff, tá ali pro PT. Vamos entrar? Vamos entrar? Eu tô aqui no mapa, já. Não, eu tô indo pro C. É que eu tô na penitência. É. Eu tô próximo ao ar. Eu tô de penitência também. Tô andando igual a outra. Mano, a Sumon me deu hit kill. Primeira vez que eu morri de hit kill. Caralho, fi. Vai, eu vou esperar. Eu vou esperar vocês. Eu tô aqui dando C. Tá eu e uma Sumon, né? Marjorie, 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 sei lá. Ih, tem um becado muito errado, velho. O cara nasceu no meio de gente. O cara nasceu no meio entre eu e o Giovanna ali. Conta aí, Rodrigo. Cuidado, cuidado, tá vindo um BM aí atrás. Rodrigo. Tem um BM em fila da mãe. Mesmo lugar ali, ô, Rafael. Ah, tá. Não, vamos pra DB, né, mano. A Meridian tá lá. Você viu lá, mano. O AMG dos caras, você não dá conta de matar. Não, a Meridian tá entrando o Baird agora. Acabou de passar aqui pela PP. É, é. DB, né? O Flauta entrou dentro do Gilbaird? Ah, não. Usou o portal, usou o portal. Então, vamos, DB. Beleza. Não tem mais NPC, não, Natal. Oi? Não tem mais NPC, não. Tu subiu lá pra cima. Hein? É. Galera, eu tô em DB, saída D, tá? Bora, bora. Ixi, tu tá lá em cima. Eu tô na letra A aqui. Não, filho, ainda nem cheguei. Tô de penitência aqui, andando igual a Lismo. Agora deu. Ficou. Eu preciso de um pessoal em corte. Galera, tem um RF me atacando aqui, viu, velho. Puta que pariu, mano. Chegou um RF aqui, mano. Cara, seja paciente aí, gente. Matei. Matei o RF. Matei aí pra pegar buff de Ignore. Gente, fica perto da PT. Não fica com a PT. Não vai rodar PT. Vocês ficam voando longe. Vamos ficar aqui, junto, aqui. Junto, junto, junto. Tá lá viajando, mano. Sim. Dá o buff aí, Felipe. Galera, é tudo? Todo mundo aí, igual. Aê, agora vai. Cadê tu? Ah, tá aqui. Pegou tudo, Cláudio, né? Ó, daqui a pouco... Bora, bora. Puxa a filha aí. O pessoal tá todo pelo bem. Vamos lá de frente com eles. Vamos lá. O Felipe falou que todo mundo tá na D. Atenção, hein. Estamos se movendo pro... Estamos se movendo pro treino. Chegamos, chegamos, chegamos. Na D, caramba. Vamos lá que tá lotado essa aqui, ó. Matamos, matamos, matamos. Matamos, levamos. Tá todo mundo lá, suíte. Meu BM atacando aqui, sem parar, ó. Vou matar ele, matei. Engraçado, me matou de novo. Para, para, para aqui, suíte. Para no suíte 2, Paulo. Suíte 3, suíte 3. Para no 2, Paulo. Mata o BM, mata o... Caralho, do BM matou, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Ai, caramba. Mano, nós matou de novo pra caramba ali no suíte 2. Tá muito bem, velho. Matei dois BM ali, velho. Galera, se tiver pra pegar aí, como é que tá aí de gente no mapa aí? Ele tá livre. Levei e desci. Tenta matar ele, Paulo. Por favor, Fae... Não tá aí, Rodrigo, por favor. Não tá pegando o buff, não. Cadê a... Iléia, Iléia? Cadê a... Ela não tá buffando, não? Acho que tá dando lag aqui. Eu tô tentando... Vai, vai. Foi, 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 cara. Valeu. É, Rodrigo. É o Ramed, Ramed. Mano, vamos pegar. Pega aí, Plauto. Tô entrando. Fecha a PT, Giovanni. Fecha a PT, Giovanni. Plauto, me dá a guarita aí, ó. Nasci, Plauto. Vou ir pela A, Plauto. Vou ir pela entrada A. Vambora, bora, bora. Entrada A. E a RF que... Tá lotada aqui dentro pela entrada A, velho. A entrada A tá lotada. Porra, tô meio desconectado de novo. Aí, aí, aí. Dois BK. Tem um monte de negro na entrada A ali. Vocês falam o Bad ou o DeBenter? Tem um dois BK e um RF aqui. DeBenter. DeBenter. Tá, tá, tá. Morri, cara. O que mar, mano? Morri. Tava a lotada dentro da entrada A em DeBender, velho. É lotado. Eles tavam reunindo lá em DeBender. O meu buff todo, mano. Passa aí. Então fecha também. Fechar fica melhor pro Giovanni. Não, mas a PT pode bugar. MG do Lock. A entrada, cestão. Se você está entrando na perna, não é possível. Não tem um negócio. Anda aí, Rodrigo, por favor. Rodrigo. Rodrigo. Oi. Anda aí, por favor. Ok. Ele não tá dando buff em tu, não. Deixa o canal da buff aí. Dá só a SM e a BK, tá ligado? Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Dá os dois. Acho melhor os dois. Acho melhor os dois trabalharem juntos. É só pra recorregando isso. Chega a PT aqui. Bora, voltei. Galera, nasci na entrada A. Você acredita que já tem um BM atacando aqui pra caralho, velho? Não, não. Tô indo pra B. Tô indo pra entrada B. É, vou fechar. Aí, aí, aí. BM de Solson. Sim, tô ligado. É enorme, filho. Os OTP, os OTP. Engraçado. B. DB é DP. Tô indo aí. Aguenta aí. Vamos juntar, galera. Dá buf aí, aí. Cadê você? Ah, tá do meu lado. Do meu lado. Eu tava olhando pro outro lado. Beleza, valeu. Parei ainda, Rodrigo. Tô aqui, DBDB. Só tem o Ramed. Chegou... Chegou. De novo. Depois, DB. Tomei desse. Tô logando. Fica aqui. Fica junto. Na B, você falou? DB é DP. Chegou a Ladinho. O Ladinho pegou. Caralho, tem uma Summoner aqui que tá me perseguindo, filho da puta. Tô entrando. Tô entrando aí de novo. Chegou o Felipe. Chegou o pai. Ó, dá parte aí. Dá parte aí. Quem precisa de buff de... Chama aí, Felipe. Me dá buff de Thundercat aí, Felipe. Só além do alcance. Fino, gente. É ali em cima. Ali em cima. Já, já. Fica perto. 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 Daniel. Tem gente que toma DC. Comenta da... Eu sei, Cláudio. Chegou o Levi. Não tem ninguém próximo. Não tem ninguém próximo. Muda. Chegou, Cláudio. Vamos... Vamos... Pera, pera, pera. Vamos tentar todo mundo dar o último rush, cara. E derrite aqui o nosso monitor aqui, velho. Ah, eu vou falar até agora com esse mapa. Tá. Tá descendo um doido. Tá descendo um doido. Nossa, velho. Tem um BK muito forte aqui. Você tá livre. Mano, tem um... Tem um BK aqui matando todo mundo aqui. Plautó morreu, né? É, muito forte. Entrou? Bora, bora, bora lá. Bora, bora. Saída B, galera. Agora não pode morrer, não, hein? Mata o BM. É o BM. É o BM. Mata o BM. Bora, bora, bora. Paulo, preciso que você pare aqui no suíte, tá? Suíte 1. Paulo vai ficar aqui. É lá, Gui. Eu tô pegando. Suíte 1. Bora. Ó, é o RF. Porra, morri. Vem, Paulo. Fica aqui, Paulo. Suíte 1. Paulo, vem, Paulo. Bora, galera. Fica aí, Paulo. Galera, bora, suíte 2. Quem vai parar no suíte 2 pra mim? Morri por baixo que eu tô vindo. Vai que tá entrando gente. Vai que tá entrando gente. Rápido, gente. É o BM vindo aí. Ô, desgrama, pelada. Pelada. Puta que pariu. Moço, pega o negócio. Tem 3 aqui. Tem 3. Tem 3 chá aqui no suíte de cima. Tem 3 chá aqui no suíte de cima. Mano, bem, mano. Nossa, sai lá em cima. Não, demora demais pra pegar a suíte. Eu nunca vi. Preste atenção, galera. Presta atenção, gente. 5 minutos. Vamos esperar que dá uns 3 minutos e vamos lá tentar dar o rush. Todo mundo pega a bufa. Pega a bufa direitinho. Pega a penitência. Que nós vamos fazer um rush agora pra ganhar. Falou? Tá. Galera, agora é hora de usar aquele Elite SD, Elite Largo. Eu tô usando desde o começo, mas agora é hora de quem não tá usando usar sem parar. É, uma boa mesmo. Todo mundo pega os bufa e se prepara aí, hein? Eu vou usar até o Penta ou aquele Bleddinga, sei lá. É, pra o cara do Tiramis. Eu tô de penitência. Tô esperando. Ah, eu só vou... Tá, seis minutos, seis minutos. Ô, galera, quem fala inglês, fala aí pra preparar pro último rush, tá? Esse é o último rush. Fala aí, então, aí na agência. Eu vou entrar faltando 2 minutos, tá? Na gente? Na gente, não. Na aliança, né? Fala aí na aliança aí. Giovanni, não dá PT aí, Giovanni. Galera, faltando 2 minutos eu vou entrar. Alguém vai falando aí na aliança aí, tá? 2 minutos nós vamos entrar. É hora de usar os Elite e tudo. Vamos tentar lá agora. Tá, todo mundo no portal. Tá, beleza. Todo mundo aqui. PT, Giovanni. Eu tô em cima, não embaixo, mano. Ok? Vamos antes que o bufa acaba. De todo mundo aqui, o bufa acaba. Todo mundo pegou o bufa, galera? Pegamos, vamos. Claro, olha aí. Olha aí, tá. Todo mundo safe, galera. Todo mundo safe. Quem entrou? Ok, galera. Vamos lá, hein? Presta atenção. Entrou os 3 bebês agora. Tem que entrar agora, tá? Tô lá na arco, galera. Na arco. Tá, tá. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Já tem um BM atacando aqui, velho. Todo mundo tá na arco. Já nasci morto, cara. Mata esse BM aí. Matei, matei, matei. Já nasci morto. Cara, o que tá fazendo aí tão distante? Morreu, morreu, morreu o BM. Morreu. Outro BM. Morreu. Todo mundo tá aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Achei engraçado esses caras não têm penitência, não, bicho. Todo mundo tá aí, galera. Vamos lá, bicho. Aí, morreu. Matei, matei outro BM aqui. Aí, pra alto, Paulo. Morreu. Vamos subir. Entrada A. Vamos lá. Quem vai parar no suíte 1 pra mim aqui, ó. No 1. Vamos, galera. Cadê a galera? Vamos, vamos, vamos. Ninguém tá me acompanhando, velho. Vamos lá, galera. Mata o BM. Aí, bicho. Tem um BM na entrada do suíte. Cuidado com o RF. Cuidado com o RF. Tem um BM aqui no 1 atacando todo mundo, Paulo. Mata ele, Paulo. Flau, tu vem no 1 atacando o BM e o RF, Paulo. Morreu. Vamos no 2. Fica aí, fica aí. 3. 3 menor. Puta que pariu, mano. Tá lotado de coisas aqui, velho. Boca aí, boca aí. Suíte 2 é meu. Tem alguém no suíte 1? Não. É, tá lotado, tá lotado, tá lotado. Puta que pariu. O RF e o BM tá descendo aí. Ixi, pegou, pegou o Natan. Mas matou, 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 foi. Eu não sei por que, eu tô matando e morrendo. Eu tô vivo até agora, velho. Mas tá lotadaço, filho. Tá lotadaço. Muita gente mesmo. Tem muito negro aqui, velho. Esse alpha-war tá com quantos players? Mano, os caras tá falando, a gente tá junto com eles, tá ligado? Mete um lira aí. Ô, Prato. Mete, coloca lira nele. O negócio foi feio, eles pegaram dois mapas, hein, velho. Caralho. Próximo evento, coloca lira nele. Ele não precisa de defesa mesmo, ele tem teleporte. Ele tem teleporte. Dois mapas. Ó, mas já melhorou dessa vez, eu consegui ponto, hein. Valeu aí, Rodrigo. Ficou bem melhor mesmo. O pessoal da Palama... Oi? Foi junto com os caras, tá ligado? 180. Pô. 315. Eu fiz 110 com a Slayer. Eu tava usando a skill errada antes, realmente. O MG é muito bom, velho. Só que tem que se manter afastado, velho. É porque ele tá PVM. A hora que ele... Ô, Michael. Oi. Se você estivesse usando o ADA, mano, tá ligado? Você ia matar pra caralho, tá ligado? Ô, Paulo, fecha o meu RF aí, que eu vou pegar a asa do MG Max. Você tem que usar, mano. Sabe o que rolou, Michael? É. Eu tomei ban os meus itens, mano. Se você estivesse usando o meu Blue, velho. Sabe o que é? Você dá hit kill, todo mundo morrer, mano. Todo mundo morre, velho. É. Eu vi agora. Ele tá atacando certinho, velho. Ele tá atacando certinho, velho. Se você... Eu sei que tava com a skill errada. Se você tiver, mano. Com o Blue ou com o Silver. É hit kill, velho. Todo mundo, velho. É. Agora... Ele errou bastante jogar com ele agora. Com a skill certinha. Ficou bem... Show de bola. Mas eu falei pra você semana passada que era Dark Blaster, velho. O que que você arrumou? Lembra que o Plauto falou que era sei lá o quê? Meteor? E eu falei que sei que o AMG... Ah, enfim. Tá bom. Pelo menos hoje... Ó. Hoje, galera, a gente foi melhor do que semana passada. Tá ligado? Ixi, com certeza. Com certeza. Não. Tá três guild junto, pô. Hoje, a gente foi melhor do que semana passada, galera. Então, eu tenho só a agradecer, velho. Obrigado, Nassu. Tem muito char aqui, PBM, ainda. Que vai virar PVP. O meu, por exemplo. Tem equipe e tal, mas tá pro PVP. Daqui a pouco eu tô PVP também. Paulo. Fala. Tá mudando bastante já, velho. Ô, Rodrigo. Foda que os caras pegaram os dois mapas, né, mano? Foda. Na verdade, a falange que tava junto com eles lá. É, eles devem ter dividido. É. Ô, vou lá, hein. Vou almoçar. Valeu. Obrigado, viu? Agora sim, tá legal, velho. Já consegui matar o Freeze aqui, ó. Tá melhorando. Tem mais galera jogando com ele. Daqui a pouco eu tô. Você fazendo a parada errada o tempo todo, você é tirando da puta demais, mano. Que droga, velho. E o personagem é bom aqui. Ah, caraca, você é a bota. Se você tiver aberto o Team Bureau, eu posso botar você de volta, mas estamos de volta já. Foi o Pláud, quer ver? Foi ele que entrou lá? Vixe, o que é isso? Foi o Reflete? Eita porra. Vai.